O padre Jefferson dos Santos e Santos, tenente e sacerdote do ordenariado militar do Distrito Federal, foi preso em flagrante por abusar sexualmente de um adolescente de 16 anos na última sexta-feira. Mas ele já havia sido afastado de suas funções na capelania da corporação por denúncias envolvendo crimes sexuais. Desde o final de 2021, o oficial é alvo de apurações conduzidas pelo Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar, que investiga denúncias que o acusam de assediar filhos de colegas que frequentavam as missas que ele celebrava. Em um dos casos, o padre teria convidado o filho de um dos policiais que frequentava a igreja para viajar com ele até Caldas Novas. Após as denúncias, o então bispo militar afastou o Jefferson até que as investigações fossem concluídas. Como eu disse na última sexta-feira, ele acabou sendo preso por importunação sexual contra o adolescente que vendia bombons em águas claras aqui no DF. próximo ao prédio onde ele morava.